Nós chegamos aqui na festa, a Peta já está pronta, né Pé? Ela está com os cartõezinhos para dar para os amigos brincarem. E aí, está animada Pé? Brincar muito hoje? A mesa está pronta, o rincónio está preto, pronto. E ela vai brincar muuuito. Cadê os amiguinhos, hein? Daqui a pouco eles estão aí. Deixa eu ver aqui. Nossa! Muito legal, bebê! Ela vai girem um jipe super gigante. Ah, devagarzinho. Legal. Depois você pega seu cartãozinho para você vir jogar, tá? Tem que pegar o cartão. Vem aqui da mãozinha. Espera aí. Carrão também, ó. É? Olha! Carrão! Olha a piscina de bolinha, que ela vai brincar com todos os amigos. O que? Olha! Depois você vem jogar, tá? A gente só está mostrando. Daqui a pouquinho ela vai vir jogar com os amigos. Ah, eu vou jogar aqui. E a piscina de bolinha. Que legal esse, hein? É um palco. É? E a piscina de bolinha? Você vai jogar muito? Sim. Nossa, o tubarão. Vai cair, devagar. Espera aí que eu tenho que parar. Olha a Petra, está jogando na boca do jacaré. Você está jogando os patinhos, Pê? E aí, está acertando muito ou não? Que legal! Que legal! Cuidado com a cabeça! Ué! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL